Gon-san, a forma adulta do Gon, é o pico máximo de poder destrutivo que presenciamos na série de Hunter x Hunter Sem dúvidas, por poucos segundos conseguimos ver todo o potencial bruto sendo condensado em um único soco Mas o que vem após isso é um completo mistério Gon quase morreu e só não aconteceu por uma intervenção quase divina Isto faz surgir uma questão O Nend-Gon pode mudar após o seu retorno? O que as novas revelações do autor dizem sobre isso? Quer saber tudo sobre a nova categoria Nend-Gon? Então se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Hoje trazendo um vídeo muito legal Recebo muitas perguntas sobre a categoria Nend-Gon Se ela pode mudar, se ele pode se tornar um especialista Tivemos novas revelações sobre o Nend que acabou mudando muita coisa do nosso entendimento Inclusive eu fiz um vídeo, vou deixar aqui no card Se você ainda não viu, dá um confere porque Togashi mudou tudo que sabíamos sobre o Nend Com isso vem a pergunta Poderia o Gon voltar a série com um novo tipo de Nend? Quem sabe sendo especialista? Bom, assiste até o final que está muito legal esse vídeo Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever Se você já é caçador nível 8 estrelas 8? Deixa o like para ajudar esse vídeo E agora com vocês tudo sobre a volta do Nend-Gon Então vamos lá meus amigos Existem 6 tipos de Nen Como sabemos, o aprimoramento A transmutação, a emissão A manipulação, a conjuração E a raríssima especialização É dito que o tipo de Nen inato com o qual o usuário nasce não muda Só que temos várias instâncias em que um personagem menciona O quão raro, difícil ou mesmo impossível algumas coisas são Porém Kirua e Gon são capazes de fazer ou superar regularmente essas coisas Por serem gênios no uso do Nen Eles são capazes de passar por um treinamento que levaria anos Em apenas alguns dias devido ao seu talento inato E durante a cena da adivinhação da água O mestre Wing diz a eles que o tipo de Nen em que eles se enquadram Foi pré-determinado E está com eles desde o seu nascimento Como se fosse uma impressão digital Porém ele também diz que É extremamente raro Mas possível que o tipo de Nen de alguém Possa mudar Sim, isto pode acontecer Então surge essa ideia na mente de muitos Uma questão que martela até os dias de hoje Que é a seguinte Quando o Gon conseguir recuperar seu uso de aura O seu tipo de Nen poderia se transformar Quem sabe em uma especialização É possível acontecer O Gon poderia ser um híbrido único Que pode dominar todos os tipos de Nen Primeiro de tudo Temos que considerar algumas coisas aqui sobre Gon Freaks Diferente do Kirua As origens do Gon são misteriosas A sua árvore genealógica Pode ser rastreada até o seu ancestral Chamado Don Freaks Um caçador lendário Que vive no continente escuro Por longos 300 anos Gon Quando se torna o Gon-san O Gon adulto E mesmo quando é curado Temos uma aura negra misteriosa Aparecendo ao qual não temos muito contexto Do que ela é E mais ainda Não sabemos quem é a sua mãe Então O Gon ele pode sim Ter um passado ligado Aos outros tipos de humanos Que se dizem viver no continente escuro Considerando a obra anterior De Togashi Yu Yu Hakusho Ao qual temos o protagonista Yusuke Urameshi Sendo descendente De um dos reis do inferno E que era o mais poderoso deles No seu auge E vendo como Hunter x Hunter Espelha muitas coisas De Yu Yu Hakusho É sim uma possibilidade real Que o Gon tenha em seu sangue Algo obscuro e poderoso Sabemos que a Sonata das Trevas Foi composta pelo diabo Então com certeza Deve haver deuses no mundo De Hunter x Hunter E inclusive Vimos poderes Que podemos chamar De divinos Sendo utilizados já Curiosamente Esses poderes Foram usados Do próprio Gon São os poderes De Nanika Ou Ai Uma das calamidades Do continente escuro Que reside hoje No mundo humano Recentemente Descobrimos Que Nanika É a especialista Mais absurdamente Insana Da série E essa calamidade Acabou sendo catalogada Pelo próprio autor Como uma usuária De nem extremo Que é o pico máximo De uso De uma categoria E é isso Que torna Nanika Uma ameaça Tão grande Para a humanidade Suas habilidades divinas Nanika É infinitamente Poderosa Qualquer desejo Pode ser concedido Não importa Quão difícil Ou impossível O desejo Pareça Se for desejado Nanika Pode acabar Até com a humanidade Em um piscar De olhos A única restrição Que sabemos É que Nanika Precisa contar Com outros Para que esse poder Seja utilizado Ela não pode Conceder Os seus próprios Desejos Seu poder Depende dos desejos De outras pessoas E por isso Seu nome completo De calamidade É Ai A condependência Do desejo E o poder De Nanika Segue a esse Conjunto De regras Ou condições Específicas Que foram Determinadas Por tentativas E erro A família Zoude Que inclusive Descobreu Apenas Cinco Dessas regras Por meio Dos seus Experimentos E segundo O próprio Kirua Sim Qualquer coisa Pode ser Desejada E agora Sendo confirmado Que Nanika É uma usuária De Nen E não é Um poder Mágico Eu penso Que a sua forma De concessão De desejo Pode ser A manipulação De probabilidade E eu amo Essa ideia Porque ela acaba Expandindo O escopo Da manipulação De Nen Para conceitos Abstratos Então o Kirua Desejou Que o Gon Voltasse ao normal E isto fez Com que o Gon Fosse curado Mas o normal Desse pedido Foi levado Ao extremo Demais Fazendo o Gon Virar Virar Literalmente Uma pessoa Normal Que não pode Mais utilizar O Nen Seus poros De Nen Se fecharam E aqui as coisas Confundem as pessoas Gon sacrificou Seu futuro De aprimorador Contra Pitou Sua forma Adulta É o que ele Poderia ser Seguindo por Esse caminho Então quer dizer Que agora Ele nunca mais Vai ser um aprimorador Como vimos Com o Gon adulto Togashi planejou Isso de uma forma Brilhante Nos mostrando O que ele viria a ser E depois jogou Tudo isso Na lata de lixo Se Gon-san Não é mais O seu futuro Gon poderia agora Caminhar para o despertar De outro tipo De Nen E começar a trilhar Um novo caminho Para o seu real Potencial Bem O Gon Ele desistiu Do seu Nen Da sua vida De tudo Não apenas Das suas habilidades De aprimoramento E se tudo Foi devolvido a ele Por Nanika Por que o seu Nen Original Não deveria voltar Também E por que Ele deveria obter Uma nova categoria Por padrão Aqui mora O cerne Dessa questão Porque eu também Posso responder ela Com outra pergunta Para deixar tudo Mais confuso Como manipuladores E conjuradores Conseguem mudar O seu tipo de Nen Para especialização Recentemente Foi nos revelado Algo muito interessante Sobre os gráficos De Nen Que muitos usuários Do Nen São colocados Bem entre os dois tipos Kirua Não é um transmutador Puro Mas sim Um híbrido Perfeito Entre aprimoramento E transmutação Porém o seu tipo Inato É mais voltado Para transmutação Então todo mundo Nasce com um tipo Fixo de Nen No entanto Existem sim Usuários Que em termos De talentos São colocados Entre o seu tipo Inato Aquele que tem Mais facilidade De aprender E outro tipo Esses usuários Podem aprender E pegar com eficiência Os dois tipos De uso Desse Nen E a colocação De alguém Dentro do escopo Do tipo Ao qual pertence Pode sim mudar Dependendo do seu método Intensidade De treinamento Ambiente de vida Mudanças em sua mente Corpo E outros fatores O mentor De cura pica Isunabe Ele nos disse Que algumas pessoas Nascem como especialistas Enquanto outras Realmente Se transformam Em especialistas Por conta De momentos Trágicos Ou grandiosos Que acontecem Em suas vidas Um exemplo Bem simples O cura pica Ele era naturalmente Um conjurador Mas se torna Um especialista Devido aos eventos Traumáticos Da morte De todo O cã curta E também Sobre o despertar Dos seus olhos Escarlates Então é fato Que especialistas Podem ser despertados Por circunstâncias Incomuns Curoro E Paco Noda Dois dos membros Da trupe fantasma Se tornaram especialistas Devido ao estilo De vida De sobrevivência Imposto a eles Pelo ambiente Hostil Da cidade Meteoro E o Gon Passou por um trauma Sério Durante o arco Das quimeras Alguns até dizem Que a sua personalidade Mudou Com a maneira Como ele até Permitiu Que a Kumugi Morresse Apenas Para desafiar Nefer Pito Ele acabou Se comprometendo A desistir De utilizar Nem novamente Apenas Para conseguir Ganhar forças Para matar Pito Esse tipo De experiência Deveria se despertar Algo novo E realmente Fez O Gon Ele tinha uma inclinação Para emissão E acabou se tornando Um aprimorador Puro E de nível Extremo Quando virou O Gon Adulto Então Notem Que a regra Do NEM É Você nasce Com o seu NEM Inato Algumas pessoas Podem ocupar O meio campo Entre duas categorias Dependendo do seu método Intensidade de treinamento Ambiente de vida Mudanças Na sua mente No seu corpo E outros fatores O seu NEM Pode sim mudar Porém Ele só muda Para os tipos Ao qual você está vinculado Ou seja Gon Poderia ser Um emissor puro Ou um aprimorador puro O mesmo Para a Kirua Eles não poderiam Transitar Para um conjurador Ou um manipulador Que inclusive Essas duas categorias São as mais fáceis De se tornarem Especialistas Porque estão Basicamente Do lado Dessa casa Só que aqui mora O plot twist O Togashi Ele pode trazer Uma reviravolta E tanto Para o Gon E sua aura Porque ele preparou O terreno Para isso Gon adulto É descrito Como um contrato NEM Pior que a morte E eu acredito Que isto significa Que o seu contrato O seu voto Para ficar forte O suficiente Para derrotar Pitou Era perder O NEM E praticamente Matá-lo No processo E ouvindo O que Jim Freaks O seu pai Disse para ele Para descrever Sua condição Eu acho que a melhor Maneira de interpretar Isso É que as habilidades NEM De Gon Foram completamente Redefinidas Como se ele nunca As tivesse E pode ser Despertado Novamente Se ele passar Pelo processo Só que Se o que ele passou É um processo Pior do que a morte E renascimento O Gon Poderia sim Ter seu tipo Inato De NEM Sendo alterado Afinal Por conta disso Um novo Gon Veio a nascer Após o uso Dos poderes De Nanika E para onde O seu NEM Vai Só depende Do autor Eu pessoalmente Eu prefiro Que o Gon Ele não seja Recompensado Por se sacrificar E tornar-se Gon-san Honestamente Ele foi capaz De viver E ser curado Após isso E provavelmente Vai ser capaz De usar o NEM Novamente Eu não acredito Que o Gon Precise Inclusive Ser um especialista Para voltar ao jogo Eu espero Que o Gon Use toda essa Experiência extrema Anterior Para dar luz Ao novo Hatsu Único Que possa permitir O Gon Melhorar Todo o seu Crescimento Potencial E aprimoramento Com estatísticas Físicas E certas Condições Que não sejam Tão exageradas Como foi Com o Gon Adulto Mas Se o seu sangue Tiver sim Algo oculto E considerando Que o seu pai Difrix Demonstrou Domine Quase todas As categorias NEM Que inclusive Fizeram Alguns mestres Recuarem Mas ainda Foi misteriosamente Deixado De fora Do gráfico Oficial De NEM Mostrando Que tem algo A mais Por trás Do potencial Dessa família O Gon Pode sim Surpreender Seja redefinindo Sua categoria NEM Ou quem sabe Despertando O potencial Ancestral Que seu sangue Pode carregar E é isso Meus amigos Conseguiram entender Como é que funciona A troca De categoria NEM Em circunstâncias Normais Você pode Nascer Entre duas Categorias E dependendo Do seu estilo De vida Você pode Acabar Mudando De um talento Inato Para outra Um exemplo Aqui O Kirua Ele está Entre transmutação E aprimoramento Ele é inato Para transmutação Mas Dependendo Do seu estilo De vida Ele pode mudar Para ser Um aprimorador Puro O Gon Poderia ser De aprimorador Para especialização É um tanto Quanto difícil Pelos meios Normais É por isso Que conjuradores E manipuladores Conseguem virar Mais facilmente Porque estão Inclinados E do lado Dessa casa Só que tem Esses mistérios O Gon Ele morreu Entre aspas E renasceu Seu nem Pode ser Redefinido Nesse ponto E tem Esse mistério Também Da sua Ancestralidade O continente Escuro Que eu acho Que seria Muito interessante Eu particularmente Gosto bastante Quando surge O Raizen E o Hakusho Espero que aconteça Algo Semelhante Com o Gon Ou com o Jin É isso O que você acha? Gon é voltar Como especialista? Pode mudar Sua categoria Nem? Comenta aqui Deixe suas teorias E pensamentos E se você gostou Desse vídeo Deixa um like Até a próxima Falei por assistir Fui Falei por assistir